Saudações nórdicas! Olá, tudo bem? Meu nome é André e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui no canal da DMC Nordic no YouTube. Esse mês preparamos para vocês uma surpresinha especial. Trata-se do calendário de advento, que nada mais é do que a contagem regressiva até o dia de Natal. Portanto, durante o mês de dezembro estaremos postando aqui no nosso canal um vídeo por dia. Tudo o que você precisa fazer é retornar nesse vídeo e clicar no respectivo dia de dezembro que você se encontra. Bom, espero que gostem do nosso calendário de advento e desejamos a todos boas festas e um excelente 2013. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho